Alô você! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Ariomar. Tema do vídeo de hoje é prever o desempenho do estudante por meio de aprendizado de máquina. Antes de iniciar, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar aos seus amigos. Então vamos ao vídeo? Essa apresentação visa dar uma explicação do meu projeto para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a aprendizagem de máquina ou apenas quer uma fácil compreensão da abordagem do meu projeto. Este projeto consiste em um modelo de aprendizado de máquina para prever o desempenho dos alunos, com base em informações sobre os próprios alunos. Tais como tempo de estudo, atividades extracurriculares, status de relacionamento e trabalho dos pais. O mais importante atributo neste projeto é a nota do aluno, pois queremos prever usando métodos de aprendizagem de máquina. O aprendizado de máquina é um termo frequente na contratação de tecnologias atualmente. É um campo que a maioria das pessoas associa a inteligência artificial a robôs futuristas. Podem pensar em conversar. Assim como o personagem Javes em Homem de Ferro, que é até certo ponto verdadeiro, mas não completamente, já que o aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ciência e busca construir programas de inteligentes que podem criativamente resolver problemas. No entanto, o aprendizado de máquina dá ao sistema a capacidade de aprender automaticamente e melhorar com a experiência, sem ser explicitamente programado. Uma analogia pode ser feita se a inteligência artificial for um carro. Então, o aprendizado de máquina é um dos principais componentes sobre o capu do carro. Veja alguns exemplos de coisas cotidianas que usamos e só existem por conta do aprendizado de máquina. São eles, reconhecimento da fala do Google Tradutor, Siri, da Apple, Carros Autônomos E reconhecimento de câncer de pele por meio de aplicativos. Vamos analisar três métodos diferentes e tentaremos utilizar o melhor deles. São eles. Vizinhos K mais próximos Rede neural artificial E floresta aleatória No vizinho K mais próximo, cada aluno é armazenado. Então, um novo aluno é comparado ao armazenamento aluno E encontra o K aluno mais semelhante As mais comuns notas do K aluno é dada ao novo estudante A floresta aleatória é um método que consiste em várias árvores de decisão Uma árvore de decisão é um método de aprendizado muito popular E como diz o nome, é uma árvore Isso ajuda para tomada de decisões Eu fiz um vídeo que explica todo o processo completo de uma árvore de decisão Para acessar, basta você clicar nesse link aqui em cima Mas para simplificar, a melhor maneira de explicar a árvore de decisão É imaginar uma árvore de cabeça para baixo Onde a raiz da árvore está no topo E se desce passo a passo em direção às folhas Veja esse exemplo de uma árvore de decisão simples Existem três classes possíveis Primeiro, o método verifica se o tempo de estudo está acima ou abaixo de 5 horas E se estiver abaixo, verifica-se a quantidade de horas em estudos extracurriculares Desta forma, o método pode dar ao aluno uma nota ou de 1, ou 2, ou 3 Como mencionado, floresta aleatória consiste em várias árvores de decisão E esta é a floresta aleatória usada em nosso trabalho Vamos olhar as redes neurais artificiais Nosso cérebro usa uma rede extremamente grande Interconectada de neurônios Para processar e modelar o mundo ao nosso redor O modelo de rede neural é inspirado por esse modelo Que representa um neurônio conectado a N outros neurônios Que fornecem entradas Neste exemplo, o N são 4 O único neurônio para o disparo certo Ocorre se a entrada dos neurônios finais Ficarem acima de um limite Cada uma dessas entradas Tem um peso que indica o quão importante é cada entrada Um exemplo prático disso É tentar ensinar o modelo a reconhecer um aluno Com uma nota de 2 O modelo fica Melhor em encontrar os pesos para as entradas E dispara-se O que o resultado tem em relação ao grau Meu modelo possui várias camadas Que torna o modelo ainda mais complexo Agora podemos ver qual método teve o melhor desempenho Vou explicar os 4 tipos de medições Para nos ajudar a avaliar suas atuações Primeiro, a acurácia A acurácia é a proximidade entre o valor obtido experimentalmente E o valor verdadeiro na medição de uma grandeza física O outro é a precisão A precisão pode ser usada em uma situação em que os falsos positivos São considerados mais prejudiciais que os falsos negativos Em seguida, tem o recall O recall pode ser usado em uma situação em que os falsos negativos São considerados mais prejudiciais que os falsos positivos Por último, vem o F1 score O F1 score é simplesmente uma maneira de observar somente uma métrica Ao invés de duas É uma média harmônica entre as duas médias Que está muito mais próxima dos menores valores Do que uma média aritmética simples O algoritmo de aprendizagem de máquina que obteve o melhor resultado Foi o Random Forest Floresta aleatória Lembrando que nem sempre a floresta aleatória é o melhor resultado Sempre que você montar um Machine Learning Utilizando o algoritmo de aprendizagem Teste ao menos três ou mais modelos Pois para cada situação existe uma solução diferente E se adicionarmos mais dados Poderemos obter resultados ainda melhores Este modelo pode ser usado para prever desempenho de alunos Em uma acurácia, precisão, recall e F1 score De maneira muito coerente Ficou interessado no assunto? Então clique no link acima e veja como montei todo o programa Utilizando o Hora de Canvas Espero que você tenha aprendido algo e gostado do vídeo Então deixe sua curtida, se inscreva no canal E compartilhe para os amigos Fiquem com Deus, até a próxima Tchau